Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a estudar o capítulo 12, que tem como título Os Anos Rebeldes. Nós vamos ver o que estava acontecendo no mundo entre as décadas de 1950, 1960 e um pouquinho de 1970. Lembrando que nós estamos num contexto de Guerra Fria, então mesmo que os Estados Unidos e a União Soviética não tenham se enfrentado diretamente, essa divisão entre capitalistas e socialistas vai acabar influenciando em vários outros movimentos. Nós vamos ver então nesse capítulo alguns exemplos desses movimentos. Como exemplo de um desses movimentos, a apostila mostra essa foto de um musical chamado Hair. A montagem original desse musical é de 1967 e o autor da peça disse que se inspirou nos protestos contra a Guerra do Vietnã e no fato de que nos Estados Unidos muitos jovens acabavam sendo expulsos da escola por usarem cabelos compridos. Daí o nome do musical Hair. Percebam aí pela foto que os atores na montagem trazem cartazes falando de paz, de amor, sendo contra a guerra. Então nós vamos ver nesse capítulo alguns outros exemplos desse tipo de manifestação. A apostila traz como subtítulo panorama internacional, utopias revolucionárias e contracultura. Então as décadas de 1960 e 1970, elas serão marcadas por protestos de jovens contra vários assuntos e das mais variadas formas. E aí traz como exemplo algumas fotos de acontecimentos ou pessoas que se destacaram nesse período. Como por exemplo o cantor John Lennon e a sua esposa Yoko Ono, que se destacaram em movimentos pacifistas, pedindo a paz. A segunda foto do festival de Woodstock de 1969, que é considerado um dos festivais mais importantes da história da música. A apostila também traz aí como imagem o símbolo do movimento hippie, que pregava a paz e o amor. E a foto do pastor Martin Luther King, que lutava pela igualdade racial nos Estados Unidos. Então percebam que são diversos movimentos ao redor do mundo e cada um encontrava a sua forma de se expressar. Um dos exemplos de manifestação liderada principalmente por jovens é a questão de tomar o poder para mudar a realidade. Então alguns jovens falavam em revoluções, em pegarem armas e outros falavam sobre paz, amor, fraternidade, dentre outras coisas. Nós vamos falar primeiro sobre a questão de tomar o poder. E nesse tomar o poder nós vamos usar o exemplo da Revolução Cubana. A Revolução Cubana aconteceu no ano de 1959 e ela foi liderada por estes dois homens da foto. O Fidel Castro e o Ernesto Che Guevara. Lembrem-se que nós já falamos deles no capítulo onde a gente fala sobre o governo Jânio Patros. A Revolução Cubana foi uma revolução de caráter socialista que pôs fim ao caudilhismo no país. Antes de nós continuarmos, vou explicar para vocês o que é esse termo caudilhismo. São denominados caudilhos os políticos e grandes líderes de determinadas nações que exercem seu poder de forma carismática e de caráter populista por vias autoritárias ou autocráticas, fazendo com que sejam associados aos ditadores tiranos. Então o caudilho é um tipo de governante que tem essa característica, meio, aí tem uma mistura de populismo com autoritarismo. Cuba era um país governado por um desses caudilhos de nome Fulgêncio Batista. Cuba era dependente economicamente dos Estados Unidos e os políticos cubanos estavam ligados aos interesses norte-americanos. Havia uma desigualdade social muito grande em Cuba, uma elite riquíssima ligada aos Estados Unidos, enquanto grande parte da população era pobre, era pouco instruída e vivia na mais absoluta miséria. E aí no ano de 1959, um grupo liderado pelo Fidel Castro e pelo Che Guevara começou um movimento e eles conseguiram depor o ditador Fulgêncio Batista. Eles derrotaram as tropas do governo, eles foram ganhando a adesão popular, porque o povo estava muito descontente com esse governo, que não os beneficiava em nada, e ocuparam a capital Havana e conseguiram tomar o poder. Com essa revolução vencedora, o socialismo foi implantado em Cuba, lembre-se que nós estamos vivendo nesse momento a Guerra Fria, e havia o temor das elites dos demais países do continente americano que esse exemplo pudesse se espalhar. Por isso, os Estados Unidos acabaram apoiando golpes militares na América do Sul, inclusive no Brasil, como eu já falei para vocês em vídeos anteriores. Nesse contexto de Guerra Fria, os cubanos aceitaram a proteção militar e o auxílio econômico da União Soviética. E por conta dessa revolução socialista, os Estados Unidos impuseram um embargo econômico à ilha, ou seja, os Estados Unidos não comercializam com Cuba e impuseram uma série de regras, muitas delas que duram até hoje, inclusive. De uma maneira geral, a situação socioeconômica da população melhorou, comparado com o que era antes. Mas esse embargo imposto pelos Estados Unidos, ele trouxe muitas dificuldades econômicas, especialmente depois do final da União Soviética em 1991. Porque enquanto a União Soviética ajudava os cubanos economicamente, era um dinheiro que entrava e que ajudava o governo a implantar uma série de programas. Aí, depois do fim da União Soviética, esse dinheiro parou de chegar e as dificuldades explodiram aí de uma vez só. Só que uma coisa importante destacar também, a população teve uma melhoria nas suas condições de vida, mas esse regime liderado pelo Fidel Castro foi um regime muito repressor, um regime que perseguia os opositores. Não havia liberdade de expressão, havia censura aos meios de comunicação, inclusive muitos opositores fugiram de Cuba e foram para os Estados Unidos. São famosas as histórias de pessoas que fugiram de Cuba em botes e foram para Miami. Inclusive, hoje, ainda hoje, a comunidade cubana em Miami é muito grande. E foi formada por essas pessoas que fugiam das perseguições do Fidel Castro. Apesar de tantos problemas, porque não foi um conto de fadas, a Revolução Cubana acabou servindo como um exemplo das pessoas que sonhavam com uma transformação social na década de 60. Então, assim, foi uma tentativa de mudar a situação que era desfavorável a alguém. E nesse mesmo período, enquanto muitos jovens insistiam aí na Revolução Política, na mudança política, outros jovens pretendiam transformar o mundo por meio de novos comportamentos, propondo o que eles chamavam de Revolução Cultural. Então, em vez de atacar os governos por meio de partidos, revoluções, lutas armadas, eles queriam modificar os valores, as mentalidades e as atitudes cotidianas. E esse movimento ficou conhecido como Contra Cultura, como um novo modo de ver a vida, um novo modo de pensar a cultura. Em 1967, os hippies, que eram representantes dessa Contra Cultura, chegaram à capa da revista Time, que é considerada uma das revistas mais importantes do mundo. Estar na capa da revista Time significa que o seu movimento, as suas ideias, ou você enquanto pessoa, conseguiu um grande destaque. Como exemplo dessa Contra Cultura, nós temos o Festival de Woodstock, que aconteceu no ano de 1969, que eu citei para vocês no início do vídeo. Ele é o maior símbolo da chamada Era dos Festivais. Calcula-se que 500 mil pessoas estiveram presentes nesse evento, que contou com nomes importantes da música no final da década de 1960. Músicos que se tornaram grandes lendas da música internacional. Então, era um festival onde, através da música, eles divulgavam aí o seu modo de vida e as canções também serviam como arma política, principalmente protestando contra a participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, e dentro desse contexto ficou famosa uma apresentação do Jimi Hendrix, guitarrista, que toca o hino dos Estados Unidos num solo de guitarra, e aí nesse solo de guitarra ele mistura alguns sons que simulam bombas caindo, aviões passando. Então, se destacou bastante nessa apresentação, fez muito sucesso. Então, através do seu instrumento, da guitarra, ele fez uma crítica à participação dos Estados Unidos nessa Guerra do Vietnã. Encerramos a primeira parte do capítulo 12 por aqui. No próximo vídeo eu vou citar para vocês alguns exemplos de outros movimentos que ocorreram pelo mundo, inclusive aqueles que nós vamos falar no nosso trabalho trimestral. Eu espero vocês no próximo vídeo, então. Tchau, até mais!